Olha o trem tá fumegando hoje, hein. Olha aqui, cara, esse negócio do Thanksgiving, olha o tangente. Thanksgiving é um movimento muito forte aqui nos Estados Unidos, que é dia de ações de graça, se eu não me engano. E aí, não sei o que vai acontecer aqui, acho que vai ter um desvio, uma parada, não sei. Vamos ver se eu consigo filmar alguma coisa pra vocês, hein. Tem uma polícia lá. Bicho, até eu chegar lá, vai virar alguma coisa aqui, vamos ver. Tchau. Dê ação. Dê ação. Dê ação. Parada do dia. Dê ação. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?